Olá meu amigo, olá a todos, sou eu o professor Gil, estou de volta. Você vai colocar a música para tocar e você vai ver se você consegue entender ela. Muitas vezes o aluno que está estudando inglês fica muito frustrado quando ele escuta uma música assim pela primeira vez e não consegue entender muita coisa. Porque existem às vezes nomes de pessoas na música ou expressões, palavras que você não conhece. Então é muito mais fácil você estudar letra antes, saber o que está falando e aprender as palavras novas, as expressões novas. E aí sim, você vai lá escutar a música e você vai ver o grande progresso que você vai fazer assim. Quando você escutar outra música lá na frente, pode ser que aquelas expressões ou algumas delas estejam naquela música e palavras novas que você aprendeu. E aí meu amigo, é só alegria, você vai se sentir muito confiante e vai ver o teu progresso no inglês. É uma dica que eu deixo para você se você gosta de música, se você acha legal aprender inglês assim. Bom, vamos lá então, vamos começar? Let's get started! I don't like your little games. Eu não gosto dos teus joguinhos. Don't like your tilted stage. Não gosto do teu palco inclinado. The role you made me play. Of the fool. No, I don't like you. O papel de bobo ou o papel de boba que você me fez fazer. Não, eu não gosto de você. I don't like your perfect crime. Eu não gosto do teu crime perfeito. How you laugh when you lie. Como você ri quando você mente. You said the gun was mine. Você disse que a arma era minha. Isn't cool? No, I don't like you. Oh, não é legal. Não, eu não gosto de você. But I got smarter. I got harder in the nick of time. Mas eu fiquei mais esperto ou eu fiquei mais esperta. Eu fiquei mais difícil, mais duro, mais dura no tempo preciso, na hora exata. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. Querido ou querida, eu me levantei dos mortos. Eu faço isso o tempo todo. I've got a list of names and yours is in red underlined. Eu tenho uma lista de nomes e o teu está sublinhado de vermelho. I check it once. Then I check it twice. Oh, eu marco uma vez. Então eu marco a segunda vez. Look what you just made me do. Olha o que você acabou de me fazer, fazer. I don't like your kingdom keys. Eu não gosto das chaves do teu reino. They once belonged to me. Elas uma vez pertenceram a mim. You asked me for a place to sleep. Você me pede por um lugar para dormir. Locked me out and threw a feast. What? Me trancou e deu uma festa. O quê? The world moves on. Another day. Another drama. Drama. O mundo gira. O mundo continua. Um outro dia. Um outro drama. Drama. But not for me. Not for me. All I think about is karma. Mas não pra mim. Não pra mim. Tudo o que eu penso é na karma. Karma aí, então, pessoal, seria o nome de mulher, o nome de uma menina. And then the world moves on. But one thing's for sure. Mas então o mundo gira, o mundo continua. Mas uma coisa é certa. Maybe I got mine, but you'll get yours. Talvez eu levei o meu, mas você vai levar o teu. Look what you made me do. Olha o que você me fez fazer. Look what you just made me do. Olha o que você acabou de me fazer, fazer. I don't trust nobody and nobody trusts me. Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim. I'll be the actress starring in your bad dreams. Eu vou ser a atriz estrelando nos teus pesadelos. Desculpe, mas a velha Taylor não pode vir para o telefone agora mesmo. Oh, look what you just made me do. Why? Olha o que você me fez fazer. Why? Por quê? Oh, because she's dead. Oh, porque ela está morta. My friend, this was the song that I had for you. I hope you may have enjoyed it. Meu amigo ou minha amiga, essa era a música que eu tinha para você. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Agora então, segue aquele desafio que eu dei para você. Estuda bem a letra da música. Aprende a pronúncia e as palavras. Então você vai fazer o seguinte. Você depois vai colocar a música para tocar, para ver se você vai entender direitinho tudo o que foi dito na música. É isso aí. Um grande abraço para você. E deixa o teu like. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. E também compartilha com os teus amigos. Um grande abraço. Até a próxima. See you.